Por onde a luta é a medida do céu e o fogo Se tem uma mara na terra do dia Comece, você se consiga E conversa no universo Agirá-se o seu tempo Por onde o vento a subirá Na pele que flui Como o carboleiro e silêncio Os sols tão bonito E a vida acredita no mundo A hora que a luta é a medida E ao que o seu abraço É seu desejo De eternizar A respiração Por onde for Se ela se for Estarei com você E tudo que a gente já viveu é liberdade Por onde for é esse o que irá O coração O coração E tudo que a gente já viveu é liberdade Por onde for é esse o que irá O coração O coração Eba!